E aí E aí E aí E aí E aí Estou indo no BNG Drive e hoje estamos aí no Canyon novamente e galera seguinte aquela saltando com o carro aqui nessa ponte aqui que eu já trouxe vídeo para vocês aquele que é mais brabo mais brabo dos brabo tá aí tá afim se inscreva no canal dele cara é brabo e aí cara e aí E aí é o putzão tá lá embaixo cara Eu tô feliz cara Não porque você tá falando que eu tô bravo cara Eu tô feliz cara Então o cara tá feliz galera o cara tá feliz É isso aí Vambora vambora Tá pronto Eu tô pronto Vai lá vai primeiro Depois tem que voltar pela rua do lado ali ó Você deve tá falando que você deve tá fazendo alguma coisa pra eu capotar Ali ó Depois tem que voltar pela rua do lado tá procurando a rua nossa O que que... Nossa cara foi muito rápido Calma ai 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 Quebrou uma roda mas a outra tá inteira ainda Uma não quebrou as duas pra mim Pra mim É a outra tá meio que quebrada aí Arrestaura aí homem Pra tu voltar pela... Beleza cara Vai você pra eu ver como é que é Vai Vambora 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 Nossa eu não sei... Você tá com um carro muito forte hein cara Eu não sei a velocidade correta ali O teu carro é mais forte cara Biturbo isso aí Eu não lembro a velocidade Eu acho que é menos cara É bem menos ó Nossa Nossa Ué Tá pegando fogo Furou o tanque de combustível Meu Pra mim o carro tá praticamente inteiro Peraí Acabou 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 o combustível Olha lá Pode ir lá É menos de 200 Ah é só isso né cara Só que é... Acho que depende o carro também cara É esse que é o problema Pra mim é menos de 200 Vamos ver Eu acho que você tá um pouco devagar hein Ou não Ó certinho vai cair certinho Ah Nossa Quanto que foi Quanto que foi Tem que frear Freia É Meu Deus do céu Eu vou lá Cara Era o que? 190 Ai meu Deus Sei lá Eu vi alguma coisa de 160 Parece cara Caraca Você me distraiu cara Você usou Ai 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 Não Nossa Meu Deus Ó lá cara Vamos tentar de novo Calma mais Eu vou botar combustível Que o meu carro não tem Tanto Não tá com tanto Ué Vamos lá Vamos tentar Subir devagarzinho a velocidade Aqui eu fui o volume Agora vai hein Aí eu tava O tanque tava Tava um pouco Ah o teu Nossa É cara Antes foi certinho É 190 e pouco Calma Calma que tá tudo certo Ai mano Aí ó Aí ó Não tem como cara Meu Deus Aqui é um pouco mais de 200 Mano a gente nunca vai descobrir a velocidade exata Vai Você tava em 190 e pouco quando você conseguiu antes Será que era tudo isso? Uhum Ó Eu fui agora Ó Aí É Aí ó Beleza cara Parabéns Pera aí ó Já vou até virar na pista aqui Quebrou? Não Agora dessa vez tá mais tranquilo Você amassou foi pouco Que isso cara Zerinho na terra cara Pera aí Pera aí Ô mano Olha o do motor baixo Beleza Tranquilo Aí ó Liga o nitro Liga o nitro Nossa Aí 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 Boa É isso Calma Tá derrapando Aí ó Aí cara ó Pronto Pronto Agora é só aí Eu preciso concluir Eu preciso concluir Você tava na casa dos 190 e pouco Mas vai ter que frear Bora Bora O cara já foi Aí ó Nossa Senão vai ter que trocar de carro depois Calma É Um pouco mais rápido Pra mim né Aí ó Falei um pouquinho mais rápido Meu Deus Ai Vamos trocar de carro Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu vou primeiro ou você vai primeiro agora? Dessa vez eu vou primeiro Você foi antes né Então Beleza Vamos lá Meu Deus O carro do cara velho Vambora Ih esse aqui ó Esse carro é Hum Não sei não hein Vai vai ó Não sei não hein Vai ó Vai de primeira até ó Oxi Beleza cara Parabéns Ih Mas quebrou Ih ai ai Quebrou Ah Foi de primeira Foi de primeira A roda da esquerda ali já era Quebrou ali ó Quebrou Quebrou a direção dela ali Vê se consegue Vê se consegue Vê se consegue aí Aí ó Nossa Ela já conseguiu de primeira De primeira De primeira cara Pera aí Pera aí Vambora Voltou pela Onde Eu vou ter que ir Eu vou depois Agora sou eu Vai lá não Depois Vambora Ô mano Beleza O jeep do cara tava vermelho Depois agora ficou meio roxo Rosa É isso Sei lá É isso Bora acelerar tudo Ó a placa do cara Quest 786 É pra disfarçar meu codinome Tafinho Ou Tapinha Ou Tadinho Ih Muito fraco Não Vai dar certo Não vai Vai Não vai Olha aí Olha aí Nossa Deu certo Entrou 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 no meio dos ferros Das ferragas ali Falei que não ia Beleza E eu que vou ter que ir de novo Por causa do É Porque eu bati o carro lá De novo Meu Deus Cara Calma aí Não acredito nisso Não consegui completar O problema é que Calma aí Esse carro Ele voa Olha lá Pera aí que eu tenho Vou fazer a minha pia Olha Vigar esse Ah Ah não Ué Caiu O que aconteceu cara Vim pro lado aqui Já era Beleza Então eu vou Pode ir Mexeu no motor Vai lá Mas tá lerdo cara Tá bem devagar Tu acha? Tu acha cara? Mas tá muito devagar Agora tá rápido 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 Agora tá devagar Nossa não foi ainda Faltou um pouquinho mais de velocidade Não Não É assim mas de 190 ali Tá tudo certo Não aconteceu nada Não anda isso aí Não tá inteiro cara Vambora É Vambora É isso Bora É É É É É Você tinha uma chance Calma aí cara Calma aí cara Calma aí Bora Ah beleza Ah é Agora não deu Agora já era Vai lá você Eu não sei Cara eu não acredito nisso cara Eu tinha consegui de primeira Esse carro é O problema é que ele levou Bateu na ponte cara Pelo amor de Deus cara Batei na ponte Vai Vai 190 capotou Explodiu Tá de brincadeira Meu Deus Meu Deus cara Vai desiste desse carro aqui Vai lá É a última aí É a minha última É a minha última Olha lá Tem condição não cara Olha lá Bora galera Bora galera Vai lá Aí ó Aí ó Olha aí ó Calma só freio Quebrou Quebrou a roda da esquerda né Quebrou Da direita Pra mim da direita quer dizer Mas o carro vira ainda ó Calma É só tu ir com cuidado que vai Vamos carrinho Cuidado aí ó Desce em um lugar mais Mais tranquilo Mas só faltava bater na ponte lá agora Não Vai capotar aí Vai quebrar ó Não Não vai tão rápido Que é difícil Um pouco difícil entrar aí Cara eu tô a 60 por hora cara Devagar cara Tá Tá muito rápido Beleza Porque se o carro bater aí Vai quebrar Cara aqui não tem como bater cara Nossa pra mim tu bateu Bateu e quebrou mais uma roda Oi Não Meu Deus Calma Aí ó Pronto já era Calma Aí ó Calma aí Tá tudo certo ó Aí já era cara Acabou Calma aí Calma aí Calma aí É É Já era Meu Deus Vamos pro último Cara o cara tá de caminhão ó Beleza cara Vai dar certo Vai dar certo Olha lá se quiser Vou embamar aqui ó Se quiser Desligar o caminhão aí fica à vontade Desligar o caminhão? Que isso cara? Olha lá Ih foi muito devagar Olha lá Deu certo É Deu certo Nossa Nossa É Acho que nem meu carro Nem meu carro vai passar ali Deixa eu ver o seu Tem que acelerar tudo Porque esse negócio não vai passar ali não Vai vai Acelera Vai Meu carro não vai ó Acelera cara Tá acelerando mas eu caio muito fraco Aí ó Nossa Peraí que tá tudo certo Não Ixi peraí pra mim tu meio que atolou na areia É ele atolou na areia Aí Vou ter que mexer no motor aqui porque Bora Vai indo aí Vamos ver galera Aqui ó Agora vai Vai carrinho Acelera Vamos Vai lá Vai 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 Tá muito fraco parece o nitro Não deu pra ir pelo canto Aí ó Nossa Acho que o nitro tá muito fraco Dá uma olhadinha É Tá fraco galera Meu Deus cara Deixa eu ver aqui O que que eu posso fazer O que que eu posso fazer Ah não acredito que esse carro vai vai tá indo fraco de novo Cara não tem muito o que fazer beleza cara Opa ah não Oxi O que que aconteceu O carro O carro O carro capotou ali Aí ó pronto consegui Agora só Só não bater na ponte Nossa agora vai cara Peraí só deixa eu passar na ponte aqui E se eu não bater né Agora vai Nossa eu não bater nessa ponte Quer ver Quer ver? Aí ó Nossa passei direto ali Olha lá Ah pra mim tá sem o reboque Ah mano O que que aconteceu? Ah mano Estourou o motor cara É É Não forjou o motor Ah mano Ah mano É Pior que aqui ó Não tem cara Calma aí Calma aí rapidão Aqui pra mim ó Não tem a parte de É só Não dá cara Meu Deus Meu Deus É mas você quis ir com caminhão também né Beleza É mano Poucas né Aqui ó Agora quer ver ó Agora vai Rapidão fazer um teste aqui Beleza Calma aí Vai Calma aí Calma aí Calma aí Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Rapidinho 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 Beleza cara O que que você vai inventar? Eu só tô vendo o que que você quer Vai vai Agora vai Olha lá ó Eu saí da frente Bora Bora Nossa meu nitro nunca ativa Calma Ativou Nossa Agora vai Mas daí é problema no motor Não Bora Estourou o motor aqui Bora Nossa eu achei que estourou o motor e tá freando Bora Bora Nossa É isso Nossa É isso Nossa A ver Tô É isso privilíssimo É isso É isso É isso